O mutirão de castração de cachorros e gatos das famílias de baixa renda será feito no início do mês de fevereiro em Paranavaí. A ação será realizada pela Prefeitura Municipal através da Vigilância em Saúde com uma participação do governo do Estado. Para participar, as pessoas deverão realizar um pré-agendamento com uma data e um horário determinado para a castração dos seus animais de estimação nas unidades básicas de saúde e deverão obrigatoriamente levar os documentos pessoais do proprietário e também do animal. No total serão ofertadas 1.085 castrações gratuitas através de uma parceria do município com a Secretaria do Estado e Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a SEDESTE. Mas atenção, é preciso que o morador fique atento porque só irão ser castrados os animais que estiverem previamente cadastrados junto ao município. Esse projeto já está sendo planejado há algum tempo e agora vai sair no dia 7, 8, 9, 10 e 11 de fevereiro. É uma parceria da Prefeitura com o Estado. Serão ofertadas 1.085 castrações de caninos e felinos, macho e fêmea. É muito importante as pessoas que fizeram o pré-cadastro, salientando que a gente não vai atender cadastro na hora. Esses cadastros foram feitos na UBS no decorrer do ano todo e vai estar aberto para fazer ainda o pré-cadastro até o dia 15. Então a pessoa precisa procurar a UBS mais próxima e realizar o pré-cadastro e serão selecionadas. É importante as pessoas que forem fazer esse pré-cadastro colocarem um telefone que alguém atenda, porque nós nos próximos dias estaremos ligando para agendar a data, horário, pegar a assinatura, fazer as orientações pertinentes ao dia. Segundo a diretora de zoonoses, um dos principais problemas enfrentados são as faltas dos contemplados, o que acaba prejudicando outras pessoas que também se inscreveram no projeto. Os animais serão castrados e microchipados, não terá custo algum para o proprietário. A gente salienta muito a importância de quem for contemplado, quem receber a nossa ligação para agendar o horário, não deixe de comparecer, porque no anterior a gente teve um problema muito grande com falta. As pessoas agendam, elas se comprometem e não comparecem na data e hora marcada. O ônibus não fica mais além da data pré-determinada. Então se a gente conseguir atingir a meta que a gente precisa, ok, se perder alguma vaga ela fica perdida. E é muito importante essas castrações.